Olá pessoal, aqui é o Gugu e hoje estou aqui no fundo do Salão Paroquial de Campina das Missões onde está agora, de manhã né, tendo os ensaios aí dos cantores que vão participar do Festival dos Campeões um dos maiores aqui do Rio Grande do Sul quando se trata de música popular brasileira festival de música popular brasileira então aqui em Campina das Missões, onde moram aí meus tios, mora minha avó pegar aqui ao lado já está a igreja, muito bonita aqui ao meu fundo, talvez vocês não vão conseguir identificar melhor mas tem aqui a Praça de Campinas, estava em obras e agora ficou pronta, está muito bonita então aproveitando que estamos aqui nesse município maravilhoso de Campina das Missões município vizinho ao que eu moro então eu posso dizer que tenho muito orgulho de pelo menos poder participar aí do Festival dos Campeões de Campina das Missões já fiz o meu ensaio, então resta apenas ver como é que vai ser meu desempenho durante a noite é isso, valeu!